E com a gente também o Posto Bremen, que fica ao lado do Shopping Guatemala, melhor gasolina de Sorocaba com precinho de Votorantim. O atendimento de shopping no posto de gasolina mais bem localizado da cidade, aberto até a meia-noite. Também com a gente, Poxnet, a internet banda larga na velocidade que você precisa. Planos para condomínios e residências, vem pra Pox, Poxnet 3232-3652 ou acesse pox.com.br. E ainda, é claro, o Burgmann, experimente a nova Burgmann Fanwise, experimente a Burgmann também, a Flanders Red, a Flanders Red que é uma delícia. E a Stout ganhou medalha de bronze como a terceira melhor cerveja do país entre as cervejas escuras. Cervejaria Burgmann, se beber, não dirija. Em Sampa com o Diniz. Alô, Diniz. Vamos lá, Diniz. Tem a música, Luizinho? Se soltar, tem, né? Ele pediu pra tocar uma música hoje, não sei porquê, essa aqui. Que maravilha, com esse som, com esse hino da vitória da TV Globo. É o tema da vitória. O tema da vitória. A gente vai com você, né, Diniz? Tudo bem? Pois é, boa noite, Thiago. Boa noite, Robertinha. Boa noite, Vizinho. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema FM. Sejam bem-vindos a São Paulo. Começando a semana, a semana mais fresca, né? Mais fria, temperaturas mais amenas aqui em São Paulo. A gente teve um domingo de bastante frio aqui. Na verdade, um final de semana, bem frio aqui, com temperatura baixa, garoa. E mesmo assim, muita coisa bacana aconteceu por aqui. Desde o show do Metallica embaixo de chuva, várias exposições. Teve gente na rua, teve marcha a favor dos militares, marcha contra os militares. Enfim, foi um final de semana bem agitado aqui em São Paulo, Thiago. Meu Deus do céu. Premeditando Breck, é uma grande banda. Agora, viu, Thiago, dizem, eu não sei, dizem que o melhor de todos os programas desse final de semana em São Paulo, eu não fui, mas eu tenho fontes, né? Dizem que foi na casa de alguém da família Cordeiro. Opa, tava bom o churrasquinho, viu, cara? Dizem que foi o melhor programa de São Paulo. Aniversário da minha irmã, Maíra Cordeiro, 30 anos, foi uma baita de uma festa. Que bacana, que bacana. O Caetano me derrubou, aliás. Mas é o seguinte, olha, eu vou falar hoje, então, sobre o Ayrton Senna. Você falou um pouquinho sobre ele aí no começo do programa, no Máquina do Tempo. Na verdade, o Ayrton Senna, na sexta-feira agora, passada, no dia 21 de março, ele completaria 54 anos. Então, foi quando eles inauguraram uma exposição no Shopping Vila Lobos, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, que é um shopping de fácil acesso, principalmente o pessoal de Sorocaba, no máximo em uma hora, tá aqui no Shopping Vila Lobos, que é muito fácil. E aí, então, na sexta, como tinha essa data, tinha esse marco, que seria o aniversário de 54 anos dele, foi quando eles inauguraram uma exposição chamada Ayrton Senna, sempre 20 anos. Por que 20 anos? Porque, segundo a irmã dele, Tiago, a Viviane Senna, são 20 anos de legado. O Ayrton, ele sempre teve o sonho de um instituto, enfim, de uma fundação que ajudasse a melhorar a qualidade da educação no Brasil. Então, a Viviane Senna criou o Instituto Ayrton Senna e toca esse instituto nesses 20 anos. Sim, é um instituto fantástico, que auxilia centenas de milhares de crianças, ou já auxiliou. Olha, eles falam, Tiago, em dois milhões de alunos em 1.300 municípios do país. Olha que bacana. É muito grande. Muito bacana. Então, a exposição tem esse nome, né? Ayrton Senna sempre, porque ele está e estará sempre na memória e no coração do povo brasileiro, e 20 anos por causa desse legado que ele deixou. A exposição começou na sexta e com o tema da vitória, com um especial lá de iluminação e tal. Eu fui ontem lá, gostei bastante do que eu vi. Ela não é uma exposição grande, como outras exposições que já tiveram aqui, relacionadas ao Senna. Mas ela tem algumas coisas que chamam muito a atenção. Então, assim, vale muito a pena, quem é fã de Fórmula 1 e quem acordava cedo aos domingos, vale a pena vir ver aqui. Tem coisas que são muito diferentes. As coisas que mais chamam a atenção, tem os macacões que o Senna usou durante toda a carreira dele. Tem uma série de capacetes, né? E aqueles capacetes dele, aqueles capacetes amarelos, ficaram imortalizados, né? O formato do capacete é diferente, né? Exatamente, exatamente. Era um ovo antes, né? O ovo é cheio de aerodinâmica. É, você tem alguns capacetes lá em exposição que são muito legais. Você tem algumas medalhas, que são as medalhas que ele ganhou depois de conquistar um pódio, né? Quando você chega entre os três primeiros, você tem aquele troféu que você recebe, que você ergue ele lá no pódio, mas você sempre ganha uma medalha, que é uma medalha grande. É quase como uma placa comemorativa, né? Essas medalhas, elas são muito bacanas, elas são muito diferentes. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso em lugar algum. Me chamou bastante atenção essas medalhas. E tem também os troféus dos três títulos dele, o de 88, o de 90 e o de 91. Essa é uma parte da exposição que chama bastante atenção, Tiago, porque eu fiquei um bom tempo lá vendo isso, assim. As pessoas ficam em volta desses troféus. E as pessoas ficam alguns minutos olhando esse troféu. É emocionante, né? É, e é muito comum, as pessoas estão olhando e elas se entreolham depois e comentam, putz, e pensar que aquele cara colocou a mão aqui, que aquele cara ergueu isso aqui na última corrida. Então, assim, era comum pessoas que nem estavam juntas na exposição, né? Assim, a pessoa olhava pro cara do lado e falava, putz, o cara colocou a mão aqui, né? Vi muita gente emocionada, assim, vi gente com os olhos lacrimejando, porque vira e mexe e toca lá dentro o tema da vitória, e você tá vendo coisas que o Ayrton usou. Tem uns tótens também, que são muito bacanas, né? Uns monitores de TV, que mostram inúmeras imagens dele, assim. Ultrapassagens, né? Aquelas coisas. Tudo, assim. Tem entrevistas, tem corridas, tem bastidores, e é tudo com fone de ouvido. Então, você vai lá, escolhe um monitor, pega um fone de ouvido e você fica acompanhando aquilo. E aí, o que eu achei que é o xodó da exposição, e foi o que eu mais gostei, Tiago, é que tem um carro lá, tem um carro que o Ayrton usou, que é a Lotus. A Lotus John Player Special? Exatamente. Nossa, essa daí é fantástico. Como é que a Lotus já é um ícone por si só, né? Aquele carro preto, imponente, escrito tudo em tourado e tal. É um carro que sempre marcou a Fórmula 1. Então, esse carro que tá lá, é o carro que o Senna usou quando ele conseguiu a primeira vitória dele na Fórmula 1, cara. No 86. 85. Foi no Grande Prêmio de Portugal de 85. Estoriu 85. Isso. O Senna ficou na Lotus de 85 a 87, e essa Lotus tá lá. Que legal. Isso, cara, você fica lá que nem bobo, olhando 5, 10, 15 minutos, porque aí te passam filmes pela cabeça, né? Você relembra imagens, relembra corridas e tal. E aquilo, né? Você fica imaginando, o cara sentou aqui, o cara pilotou não sei quantos mil quilômetros dentro desse carro, né? Esse carro atingia trezentos e tantos quilômetros por hora e tá aqui na minha frente, né? E, Diniz, deixa eu fazer uma pergunta, cara, porque, assim, faz 20 anos que ele se foi, né? Sim. É uma geração. Hoje você pega um cara de 21, 22 anos, ele sabe quem foi o Ayrton porque contaram, mas ele não viu, né? Isso, isso. E você viu bastante jovens nas exposições, assim? Como é que foi? Fui, eu vi, Tiago. Ele é meio Pelé, né, cara? Exatamente. Mesmo quem não viu tá vivo, né? É isso que eu ia falar. Eu tive a oportunidade de fazer um filme com o Pelé, uma vez, um comercial com o Pelé. E era o Pelé e, sei lá, 20 crianças de 5, 6 anos, crianças que nunca viram o Pelé, enfim, nada do Pelé. E o Pelé brincava com essas crianças e era uma coisa mágica. Eu nunca vi nada igual na minha vida, Tiago. O que eu vi nessa exposição e foi isso também, assim, então, assim, filhos de pessoas que acordavam cedo pra assistir a corrida, também vidrados, sabe, assim, também sentindo aquele clima todo de que aquilo tudo que tava lá exposto era de alguém que tinha sido, que foi muito importante pro esporte nacional, pro país como um todo. Então, isso me chamou muito a atenção, assim, as crianças perguntavam muito pros adultos alguns detalhes sobre aquilo. Fora os pais, você viu esse carro, você lembra que carro era esse? Então, assim, as crianças perguntando mais coisas pros pais. Que legal. Isso me chamou muito a atenção. E quanto, cara? É de graça. De graça. Que é mais legal. Então, assim, a exposição começou na sexta-feira, dia 21, né, que é o dia que ele faria, 54 anos, e ela vai até o dia 21 de abril, que é, se não me engano, é uma segunda-feira, logo depois da Páscoa, que é Tiradentes. É um feriado também. Então, você de Sorocaba tem aí um mês pra ir lá, é no Shopping Vila Lobos. O Vila Lobos fica do lado do Parque Vila Lobos, no finalzinho da Marginal Pinheiros. Você pega a Ponte Jaguaré, né, que é a primeira ponte quando você entrou aqui em São Paulo pra Marginal Pinheiros. O shopping é aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 12h às 20h, no primeiro piso, no piso 1 do Shopping Vila Lobos. Vale muitíssimo a pena, você vai tirar muita foto. E o Shopping é muito legal, tem um parque do lado do Shopping Vila Lobos, que é o Parque Vila Lobos, que é muito legal, né, fica na Marginal Pinheiros ali, é fantástico. É, é, é um passeio, olha, dá pra fazer um passeio completo, assim, você vem no final de semana, vê a exposição, tira foto, vai se emocionar, com certeza, quem acordava cedo pra assistir vai se emocionar, sim, come lá no Shopping, vai dar um passeio no parque que é do lado, porque é muito bacana, assim, eu acho que é uma homenagem muito legal, dizem que essa é a primeira de inúmeras homenagens que vão acontecer esse ano, né, assim, aqui em São Paulo, pelo Brasil todo e até no mundo todo, né, porque agora em maio são 20 anos, né, da morte dele, né. Então, essa é a primeira de algumas exposições, de alguns eventos em homenagem a ele. Ver a Lotus de perto e ver os três troféus, não tem como descrever, Tiago. É marcante, né. É só vindo, você que já deve ter ido na Vila, já deve ter visto muita coisa do seu time de coração, você deve entender o que é isso. Não, é fantástico, fantástico, é um baita de um programa, inclusive, é muito boa a sua dica, acredito que todo mundo agora tá com vontade, ficou com vontade de ver, parabéns pela pauta, viu, Diniz? É isso aí. Maravilha, meu querido, um abraço pra você até quinta-feira, tá bom? Quinta-feira nós estamos de volta. Valeu, esse foi o Luiz Marcelo Diniz, direto ao Vivaço, direto de São Paulo. Luizinho, tempo bom aquele que o Brasil ganhava na Fórmula 1, né, cara, que saudade disso, né. E foi numa fase muito boa, ganhava no vôlei, ganhava no basquete, ganhava na Fórmula 1, no futebol, ganhava tudo, né. Eu, infelizmente, só lembro da Copa de... Ó, ó, pé gelado aqui, ó. Ah, é porque eu sou nova, desculpa se vocês nasceram muito. Vamos lá, faltando nove minutos pras mãos.